E na próxima sexta-feira acontecerá a segunda edição da prova ganho de peso da Nelore da Universidade do Estado de Mato Grosso. É a segunda edição que acontece aqui no campus em Pontes de Lacerda e nós vamos falar com o coordenador, o professor Dr. Edson Júnior Heitor de Paula. Professor, é a segunda edição muito esperada por todos aqui, não só pelos universitários. Qual que é a programação dessa segunda edição? Na verdade, nós estamos encerrando a segunda prova já. Ela começou o ano passado, tem duração de 294 dias, já tem quase um ano então que nós estamos trabalhando em cima dela, desses animais que chegaram lá. São 59 tourinhos, Nelore, participantes de 16 criadores e nós vamos na sexta-feira então realizar a última pesagem. Além da pesagem, é medido também o perímetro escrotal. Vai ter um pessoal que é a Annelise e o Matheus que vai fazer ultrassom de carcaça. Então, no dia a gente vai poder identificar o tamanho do contrafilé de cada boi e a espessura de gordura que tem na picanha de cada um daqueles tourinhos. O bom dessa técnica é que a gente identifica no animal e não precisa abater ele. Então, a gente identifica e ele vai reproduzir depois. Passar essa característica que a gente quer, que é um animal que tem um maior rendimento de carcaça para os seus filhos. Vamos também fazer a avaliação de biotipo funcional. Através do método EPMURAS, que dá notas para a área do animal, por exemplo. Um animal que ele é visto de lado, que ele vai ter um maior rendimento de carcaça, de carne, ele ganha uma nota melhor. No dia, os participantes do dia de campo vai poder ajudar ou participar dessas avaliações. Então, ele vai poder, vai ter um dia, tipo uma aula mesmo, para o produtor, para o aluno que está lá, para o técnico, né? Visualizar na prática como se faz essas medidas. Para as pessoas que têm interesse de estar participando, como fazer? Ainda dá tempo de participar? Ainda dá tempo, né? As inscrições estão abertas. É só o pessoal entrar no site da Unemate, www.unemate.br. Vai estar lá um link do dia de campo. Você vai seguindo esse link, vai chegar num ponto que você se inscreve lá com seu CPF, seu nome completo, tem alguns dados que vão ter que colocar lá. Mas é interessante porque, além de a gente ter um cadastro do produtor, do técnico, a gente vai gerar um certificado para quem participar. Aqui está dizendo também que vai ter palestras. Além disso, a participação de um técnico da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Sim, é o Feliciano, né? Vai vir para fazer essas avaliações que eu disse anteriormente. Ele vai falar, então, do método epimuras e vai fazer o epimuras nos animais no dia, que todo mundo vai poder acompanhar. A Anelisa e o Matheus da Pecos vai estar fazendo a avaliação de ultrassom. Então, quem participar vai poder ver em loco a medida, como que é feita. Eu vou estar falando do regulamento da prova. Vai ter o técnico da Tortuga, da SM Tortuga, que é a nossa principal patrocinadora, é a Rojo Nutrição Animal. O Tiago vai falar do manejo nutricional do rebanho. Vai ter também o técnico da Virbac, que vai falar também sobre o manejo sanitário. Então, esse projeto só tem se realizado pelas parcerias que a gente tem feito. O Sindicato Rural, aqui, é o nosso parceiro. A Associação de Criadores de Zebu, que é da ABCZ, né? Regulamenta toda a prova, que através do Ministério da Agricultura regulamenta essa prova. A ACRIMAT, que é a Associação de Criadores do Mato Grosso, também é o nosso patrocinador. A Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a ANCP. Então, além desses apoios que a gente tem e patrocínios, também a raça agropecuária e a ZOMAX também nos patrocinaram esse ano. De antemão, a gente faz um convite para todos os produtores, quem gosta de pecuária de corte, não só o produtor, mas também o técnico, o veterinário, o agrônomo, o tecnista que quiser ir lá participar, a gente vai estar nesse dia. Então, passando as informações de dois anos, na verdade, que a gente coletou de pesquisa, né? Para mostrar que a gente pode transformar o campo e a gente pode produzir bem mais do que a média.